Vida e saúde, começando mais uma vez. Que bom estar aí com você, que bom ter você aqui comigo. Vem pra cá, é hora de você aprender a se cuidar melhor, é hora de você aprender a se olhar diferente e é hora de você entender o carinho de Deus por você quando ele recomenda um estilo de vida pra te fazer mais feliz. Concorda? Então vem comigo. Quero saber o seguinte, você conhece alguém que fez a cirurgia bariátrica? Ou de repente você aí tá pensando em fazer? Se sim, fique ligado aqui porque hoje vamos falar sobre os aspectos psicológicos que envolvem esse procedimento, assunto muito importante. E já se prepara aí também porque hoje tem fighting por aqui com Tânia Santos que já tá aqui com mais um treino ótimo pra você. Na receita, a gente vai fazer junto aqui com você uma bolachinha de gergelim maravilhosa. Mas agora é hora de reflexão, trago pra você um pensamento do Bernardinho, técnico. Ele disse o seguinte, olha, qualquer pessoa de sucesso sabe que é uma peça importante, mas sabe que não conseguirá nada sozinho. Eu queria que você levasse isso pra sua vida. Por mais decepcionado e triste que você possa se sentir algumas vezes com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas da sua família, do seu trabalho, você precisa de outras pessoas ao seu redor. Então é bom a gente saber negociar, é bom a gente saber argumentar, é bom a gente saber ter razão e também é bom a gente perceber que às vezes a gente precisa pedir perdão e recomeçar. Bora! Você quer viver melhor? Então faça as pazes com quem tá perto de você, seja humilde, dê aquele primeiro passo pra que você seja melhor. E assim como essas pessoas ao seu redor também serão. Vida e Saúde tá começando, eu vou ali e volto em 30 segundos. Saúde tá começando, eu vou ali e volto em 30 segundos.